Quem diria, né? O nosso Anhembi vai voltar. Motivo de alegria para todo mundo, onde tudo começou, o Anhembi, Parque Anhembi. A GL Events acaba de ganhar a licitação da Prefeitura e vai explorar durante 30 anos aquele espaço, modernizando, investindo mais de um bilhão de reais. Rodolfo Andrade da GL para nos contar essas novidades. Vamos ouvir. Como o nosso negócio é falar de feiras, de negócios, eventos de uma maneira geral, nós vamos falar hoje de uma concessão que foi dada para uma das maiores empresas de eventos do mundo. Nós estamos falando da multinacional francesa GL Events, que está aqui representada pelo Rodolfo Andrade, que é o diretor de desenvolvimento de novos negócios da GL. Muito obrigado por ter me recebido aqui e eu vou direto no assunto, Rodolfo. Boa tarde, Cacá. Tudo bem? Tudo bem. Muito bom. Muito bom poder falar com você. O nosso setor está profundamente impactado, o setor de eventos. Há um ano estamos parados. Mas, ainda assim, a GL continua acreditando muito no Brasil. Tanto é que ganhou a concessão agora do maior e mais simbólico espaço de eventos do país, que é o Anhembi. Não foi? Foi, foi. Foi um trabalho interno que nós fizemos aí nos últimos quatro meses, Cacá. E com todo o conhecimento do grupo e experiência no Brasil, a gente teve condições aí de ofertar e de vencer essa licitação aí da Prefeitura de São Paulo para os próximos 30 anos do Complexo Anhembi. Que é muito legal, né? Quer dizer, e a gente fica muito satisfeito, primeiro, por estar na mão de quem entende do assunto. São 40 anos de experiência. Vocês estão em mais de 27 lugares no mundo, não é? E que tem uma força muito legal. Quando eu conheci, eu fui na inauguração, eu fiz na inauguração com o teu presidente da GL. Fiz até uma entrevista com ele, quando esteve no Brasil, lá no Imigrantes, no São Paulo Expo. E a gente viu a força da GL, porque é uma empresa verticalizada. Vocês são craques, quando se fala de eventos, você tem tudo, não é? É, o grupo se especializou e no nome da empresa a gente já diz tudo, né? Nós vivemos e fazemos esse trabalho dentro do segmento, dentro do setor e é uma experiência. São 43 anos aí atendendo aí as mais frentes, as mais variadas frentes, né? Na prestação de serviço, na promoção dos eventos e também a força aqui no Brasil do grupo é a gestão de, hoje, seis destinos entre pavilhão de exposição e centro de convenções e a própria arena no Rio, que nós fazemos aqui no Brasil. Nós estamos falando do centro imigrante de São Paulo Expo, lá no Imigrantes. Estamos falando em Santos, que agora tem... Foi agora em setembro, né? Que vocês ganharam essa concessão, não é? Aonde mais? É o Rio Centro, no Rio de Janeiro, todo aquele complexo do Rio Centro, que tem toda a parte de exposição e convenções. A Joanesse Arena, no Rio de Janeiro, que está muito próximo ao Rio Centro e também o Centro de Convenções de Salvador, que nós vencemos em 2019, uma concessão para 25 anos do novo Centro de Convenções na capital baiana. E o A&B agora? No A&B, falando do A&B, existe um projeto fabuloso, pelo menos de um investimento de quase um bilhão ou mais de um bilhão de reais nas melhorias do A&B e do próprio entorno. Até um projeto de se criar um bairro dentro desse contexto, não é? O que é mais importante? Sustentável, não é isso? Exatamente, Kaká. É um projeto que tem uma vocação para o nosso setor. Então, até como obrigatoriedade da concessão, do contrato, existem as atualizações dos equipamentos existentes, como o pavilhão e o Palácio das Convenções. E sabendo e conhecendo um pouco da história, é um complexo que foi vocacionado para esse fim, ele tem uma ampla área e ele está muito bem localizado na cidade de São Paulo para receber outros equipamentos que são sinérgicos à operação de feiras, exposições, congressos e convenções. Então, esse investimento todo aí, nos próximos cinco anos que o grupo está projetando, é algo muito, vamos dizer, estudado, nós estamos aí nesse projeto desde a PMI que a Prefeitura de São Paulo fez em 2015 e sabemos o formato que a gente consegue chegar a um equilíbrio entre a parte de eventos, a parte de entretenimento e a parte de projetos associados que faz um mix e um complexo de uso misto, um novo bairro, como você mesmo disse agora há pouco. É muito legal isso, porque a gente imagina, o que se sabe hoje, que há muitos empreendimentos que fazem um pouco de vista grossa para essa história da sustentabilidade. Porém, isto está notabilizado para as empresas que são conscientes que há uma prioridade nessa área. É muito importante isso. Com certeza. A gente já começou o nosso projeto aqui em São Paulo, lá no São Paulo Expo, já é um projeto que vem pensando, ele já pensou nisso, nós temos uma eficiência energética, o uso da energia a gás, a gente tem toda a questão operacional de reciclagem dos eventos, dos materiais etc. O projeto OMB, como vai ser um projeto que vai nascer, não é do zero, mas ele nasce com bastante a ser desenvolvido, a gente tem que respeitar e tem que pensar no futuro. A ideia é que a gente consiga colocar um projeto que ele seja autossustentável. E a ideia da AGL é trazer novos parceiros para isso, não é? Parceiros imobiliários, parceiros de outros setores que fazem sinergia com o setor, não é? Exato. O mix de produtos que a gente está desenvolvendo para o projeto OMB, ele traz a oportunidade que players do mercado de diversas áreas possam se interessar e possam embarcar nesse projeto conosco. Então, a gente, a ideia não é que a AGL vá tocar e vai desenvolver isso por conta própria, a ideia é que traga os especialistas de cada setor para o desenvolvimento. É, legal. E como é que é? Quando é que está prevista a história? Vocês vão assinar ainda o contrato com a Prefeitura porque essa licitação foi ganha agora, há pouco tempo. Quando é que vocês vão assinar? Quando é que começa efetivamente a história? O contrato vai ser assinado esse mês com a Prefeitura e os projetos, e aí tem uma série de, vamos dizer, de obrigações em termos de desenvolvimento de projetos, há licenciamento de obras. Então, assim, o cenário que nós estamos trabalhando é que, a partir de segundo trimestre de 2024, a gente esteja já inaugurando os equipamentos de eventos reformulados e alguns novos outros equipamentos que a gente está embarcando dentro do nosso projeto, como uma arena multiuso. Olha, eu fico muito feliz, muito contente de poder dar boas notícias, queira ou não, isto é uma boa notícia, porque nos dá um sopro de esperança, de visualizar um pouco o futuro, um futuro melhor. Se não fosse dessa feita, a AGL, uma empresa do porte da sua, não estaria fazendo esses investimentos, esses aportes para desenvolvimento. O que eu acho que é muito legal, quando vocês fazem um negócio, vocês fazem o possível para desenvolver a atração, transformam o local que vocês investem num polo de atração, num polo de turismo, num polo de desenvolvimento. Eu acho que isso é muito importante, mesmo porque vocês estão já vislumbrando outros estados com outros espaços, não é? É, por isso que o termo autossustentável é algo muito importante. Hoje, os grandes complexos de consumo de informação, consumo de cultura, esporte e lazer, ele tem agregado a ele uma série de outros componentes que faz com que o usuário que tem o interesse de absorver uma cultura, ele passa também a absorver outros produtos e outras necessidades, por ele estar num ambiente que praticamente tem tudo, entendeu? Tá bom. Olha, Rodolfo, te agradeço muito e estou à sua disposição. Coloca o programa para quando você tiver boas novas como essa, tá bom? Obrigado, Cacai. Mais uma vez, um abraço. Um abraço. E a gente continua. Até já. Tchau, tchau.